Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado da 25ª semana do Tempo Comum, onde a igreja faz memória, né? São Cosme e Damião. A primeira leitura é tirada do livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, e vai até o capítulo 12, versículo 8. O Salmo é 89 e o Evangelho é Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. A palavra que Jesus fala aos discípulos não é enigmática, é direta e clara. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 9, versículo 44. Se os discípulos eram incapazes de entendê-la, a dificuldade não surgia da complexidade intelectual da frase. O Evangelho nos explica o que impedia sua compreensão. Em primeiro lugar, o Evangelho nos coloca. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Os discípulos viviam naquele momento em um contexto de ascensão e de conquista. Jesus estava fazendo sucesso. As circunstâncias atuais os cegavam à possibilidade de um futuro mais escuro, mais sofrido. Em segundo lugar, o medo os paralisava. Diante da ameaça de uma tragédia, a tendência é fechar os olhos e os ouvidos, negar que a coisa realmente possa acontecer. Tão grande era o seu susto, diz o evangelista, que os doze tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Esse não foi o primeiro anúncio da paixão aos discípulos no Evangelho de Lucas, mas o segundo. A sua incapacidade de aceitar estas palavras do Mestre nos lembra de como é difícil integrar a pregação da cruz, Deus, conforme 1 Coríntios 1,18, em nossa compreensão de Jesus e de sua missão. Que o Espírito Santo nos ajude nisso. E que a gente enfrente todos os problemas diários, dificuldades, sofrimentos e cruzes, na compreensão daquilo com que Jesus também enfrentou, o amor a Deus e ao próximo. Deus te abençoe. É que vai me sustentar Posso perder o chão, tudo se abala Firmarei os meus pés, nessa rocha eu fico em pé Se o barco estiver naufragando no mar